Meus amigos, eu estou aqui com o Pedinho, muito conhecido aqui, amigo nosso, aqui está o Pedinho, penileiro, vocês que estão aí no sul do país, conhece o Pedinho, né, e sempre gostam dos meus vídeos, porque vê as pessoas que estão aqui, que vocês nunca mais viram, e eu estou aqui com o Pedinho, né, vendo legumes há mais de 30 anos, né Pedinho? 40 anos, Pedinho. Rapaz, o tempo todo, meu Pedinho, tu nasceu em São Centro, não foi? Nasceu no Salgado. Nasceu no Salgado, não foi, aí teu pai e tua mãe é do lado. Minha mãe é lá de perto de São Pedro, e meu pai é de Limoeiro. E é, rapaz, Limoeiro. Pois é, Pedinho mora em Itapertinho, já há um certo bom tempo. né, e vive na sua luta.